Fala gente, bom dia, bom dia, mais um diazinho de correçãozinho aqui, então vamos corrigir Esses exercícios sem mais delongas, bora lá, então a número 1 ela começava falando a respeito das expressões Simplifique as expressões, nós tínhamos esses exercícios, sabe, esse ide e nós tínhamos que simplificar Simplificar, lembrando, é deixar o mais simples possível, portanto o que nós deveríamos fazer seria pegar o valor da expressão Então, pegando letras com letras, números com números e simplificar, lembrando que o valor de x, ou de y, de z, a, qualquer letra A gente não quer descobrir ele, quando é expressões, só quando é equações Quando que a gente sabe que é equações, que a gente quer descobrir o valor de x, quando tem igual Perceba, aqui na letra A, B, C, D e E não tem igual em nenhuma delas, portanto a gente não vai colocar igual A gente vai simplificar isso aqui, portanto a gente vai pensar, começando pela letra A Eu tenho 2x e 15x, se eu tenho 2x e 15x, os dois tem x, portanto a gente pode somar Então isso aqui daria 17x, bem simples, não teria mais nada para fazer, tá, porque não tem outros números e não tem outras letras A letra B, por exemplo, daí aqui a gente tem um parênteses, parênteses a gente tem que fazer chuveirinho Porque a gente lembra que tem uma multiplicação, sempre esse número e o parênteses E daí a gente faz o chuveirinho, vai ficar então 3xy é 3y, 3x2 vai dar 6 E daí nós temos, por fim, copiando lá o 4y Aqui, diferente da letra A, nós temos alguma coisa para fazer, porque eu tenho aqui o 3y e o 4y Nós temos aqui esses dois, então eu posso juntá-los fazendo a operação entre eles Lembra que o meu 3 é positivo, se ele é positivo, então eu vou ter mais 3 mais 4 Vai dar um valor de 7y, opa, esse 7 ficou feio 7y e o 6, o que faz com 6? Tem outro número? Não, não tem um número sozinho, então a gente só copia o valor de 6 A resposta ficaria, então, 7y mais 6 Essa é a simplificação Por que não dá para juntar o 7 com o 6? São números, professor Porque lembra, isso aqui tem uma multiplicação entre eles Então, esse número 7 é como se ele fizesse parte da letra y Porque ele está multiplicando o y Então, eu não posso fazer uma adição, sendo que tem uma multiplicação ali A mesma coisa na letra C Só com números diferentes e letras diferentes Nós teremos ali Esse segundo com meio estranho, pronto Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9 E menos 3 vezes o z vai ser menos 3z Ok? Daí, fazendo aqui a parte da cópia A gente copia o 2z que está lá no fim Nós ficaríamos com Eu tenho de novo Duas letras aqui Que dá para juntá-las Certo? Essas duas letras Z e z Juntando, nós ficaríamos com Então, eu devo 3, mas pago 2 Ainda devo 1 Então, eu devo 1z E o 9, o que faria com ele? Só copia, porque não tem mais nada para fazer com o 9 E fecharia esse resultado Fazendo a letra D A letra D, nós começamos fazendo chuveirinho indireto Lembrando que Eu tenho que eliminar os parênteses É sempre a primeira coisa Parênteses Depois os colchetes chaves Nessa sequência E depois tudo o que está lá fora Então, a gente começa fazendo essa multiplicação Eu vou ter 8 vezes a 8a 8 vezes 7 56 Daí, a gente faz Menos 2 vezes a Vai dar menos 2a E menos 2 vezes menos 3 Vai dar mais 6 Lembrando a regra de sinal Se é menos O menos com o mais do A Dá menos 2a E o menos com o menos 3 do 3 O menos com o menos vai dar mais 6 E daí a gente percebe Aqui eu tenho o A E aqui eu tenho A A mesma letra Então, a gente pode juntar esse A com esse A Fazendo a operação deles Lembrando que o 8 é positivo Então, vai ficar 8a menos 2a O valor de 6a Ok? Já quando a gente está falando dos números Perceba Nesse caso, eu tenho números Eu tenho o valor de 56 e o valor de 6 Que nós podemos juntar eles Porque nós temos dois números aí Então, 56 mais 6 vai dar um total de 62 E pronto Essa seria a nossa simplificação Ok? Daí na letra E Para terminar A gente tem fração Alguns alunos até me perguntaram Ah, professor E fração? Como é que Faz aí? Qual é o detalhe Para poder fazer? E eu disse Gente, faz igual Vai continuar fazendo chuveirinho Tudo igual Não vai mudar nada Só que fração Tu multiplica por fração Daí tu pode lembrar Que o 2 Ele também está sobre 1 E pronto Daí tu faz de cima com de cima De baixo com de baixo Simples Então, começando pelo simples 2 vezes 4 Vai dar 8 E copia o x Daí 2 vezes o 9 Daria 18 E o 1 vezes o 2 De baixo ali Ficaria então 2 Então, nós ficamos com isso aqui Daí A gente tem aqui um menos Esse menos A gente tem que lembrar Que teria o número 1 aqui Que estaria fazendo uma multiplicação Então, é como se eu tivesse que trocar Os sinais Então, vai ficar Menos x Menos 2 terços Ok A gente troca os sinais deles Esse menos aqui ficou meio estranho Mas, tá bom Daí a gente tem que juntar De novo Letras com letras Números com números Aqui eu tenho Essas duas letras 8 Menos x Lembra sempre Quando eu estou falando de menos x Quer dizer que é menos 1x Então, vai dar 7x Certo? E esse 18 dividido por 2 Seria a mesma coisa que 9 Se ele é 9 Eu teria que fazer 9 menos 2 terços Então, vamos fazer no cantinho aqui 9 menos 2 terços Porque nós teríamos que fazer O que conhecemos bem como MMC Então, vou colocar aqui assim Menos 2 terços Como que a gente faz MMC disso aqui? Daí a gente pode pensar o seguinte É bastante simples Quando são dois números A gente pode fazer essa técnica aqui Tu faz esse vezes esse Vai dar 3, né? Então, a gente escreve aqui Dividido por 3 Aí a gente faz Esse vezes esse 1 vezes 2 2 Não, perdão Fiz na ordem errada Volta aí Faz primeiro daí Esse vezes esse 9 vezes 3 Tem que colocar na ordem, né? 9 vezes 3 27 Menos Daí sim A gente fecha o x 1 vezes 2 2 Porque tem que ser Sempre olhando aqui Para o da esquerda primeiro Eu acabei esquecendo Não esqueçam disso Ui Tá aí Então, 27 menos 2 Vai ser o valor de 25 Então, isso aqui seria Já vou escrever lá na resposta Mais 25 Terços Ok? Então, 7x Mais 25 terços Essa é toda a número 1 As simplificações Beleza?